Ela não é Mulher Maravilha, mas é uma maravilha. Hoje eu irei falar sobre Atom Eve, a esposa do Invencível. Bem, já vou agradecer aqui todo mundo que viu o vídeo do Invencível anterior falando dos poderes e fraqueza dele. Esse vídeo vai ter a mesma pegada, só que como eu vi nos comentários que ele é um outro personagens, então eu vou falar dela, que ela é bem forte mesmo não aparentando ainda na série. Bom, vamos ao vídeo. Poderes, Manipulação Subatômica Atom Eve é capaz de sentir e manipular a matéria e energia no nível subatômico, por pura força de vontade. A matéria orgânica e inogânica pode se transformar em qualquer coisa que ela deseja. Ela pode também transformar alimentos normalmente não saudáveis como bolos e outros doces em alimentos nutritivos, bem como reorganizar o ambiente e seu traje, que é facilmente criado pelos seus poderes. Voo, ela também pode voar, diminuindo a intensidade do ar ao seu redor, bem como criando campos de força. Campos de força Portelos, espadas, armaduras, entre outras coisas. Imortalidade Os poderes de Eve fazem com que ela se regenere de ferimentos fatais devido ao trauma, ajudando a superar temporariamente os bloqueios mentais que impedem que sua forma fete a matéria orgânica. Além disso, sempre que Eve morre de velhice, ela imediatamente ressuscita e envelhece o seu apogeu. Ou seja, quando ela morrer de velhice, mostrado na imagem que eu vou botar na tela, ela sempre irá reviver novamente jovem. Regeneração Por reviver, ela sempre regenera um estado com seu corpo nada ferido. Ela também tem a ressurreição, mas isso já é questionável, já que quando ela foi quase morta pela filha de Tarragh e Mark foi quase morto pelo Tarragh, eles conseguiram se reconstituir. Porém, Oliver, o irmão mais novo de Mark, não conseguiu ser salvo, pois Eve disse que já era tarde demais e ele estava morto. Fraquezas Deplegação cláurica rápida Uma desvantagem dos poderes de transmutação de Eve é que ela absorve qualquer átomo não utilizado em seu corpo, que mais tarde deve ter eliminado seu sistema com resíduos. Ela afirma que nos dias que seus poderes são usados muito, ela pode ir ao banheiro seis ou sete vezes no dia. Quando ela estava grávida, ela usou seus poderes para fazer um anel, e isso acelerou a gestação em dez vezes. Usar muito poder poderia ter matado sua filha, Terra. Bloqueios mentais Para impedi-la de usar toda a extensão de seus poderes, o governo instalou bloqueios mentais. Os bloqueios mentais podem ser substituídos por trauma emocional, como quando Conquest ou Ursal aparentemente a matou. Isso também aconteceu quando Steve Erikson matou seu pai e sua mãe. Ela usaria seus poderes para apagar suas memórias. Depois que eles foram anulados, ela pode usar seus poderes na matéria orgânica. Quando tiraria os deles, ela é capaz de ferir quase imortalmente um e o Trumita adulto, no caso de Conquest, que ficou só a pele viva. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostarem, não esqueçam de deixar o like e compartilhem. E até a próxima!